Nesta semana no Nação, vamos mostrar os caminhos que religiões de matriz africana trilharam e como se desenvolveram de maneiras diferentes pelo Brasil. Xangô. Xangô também, nós temos a festa das crianças, a gente faz uma cancha. Hoje é 30 dias de São Jerônimo, mas pra nós é Xangô. Xangô é o deus do raio. O suar dos tambores na religiosidade africana. Muito respeitado e um instrumento religioso. Então sempre que a gente vai trabalhar com ele, a gente deve sempre salvar o Xangô. Nação, quarta, 10h30 da noite.